Um artigo legal da Jacobin, eu tenho recomendado muitos artigos deles, são longos, são extensos, mas trazem informações e traduções de artigos internacionais muito interessantes. A Jacobin quer uma revista de esquerda, vamos lá, gente. Washington usou o 11 de setembro como desculpa para desencadear uma guerra global. Texto do Norman Solomon, e a tradução é da minha querida amiga Sofia Schurig, vamos ler juntos aqui. Políticos norte-americanos usaram os atentados de 11 de setembro de 2001 como pretexto para lançar a sua própria campanha de terror do Afeganistão ao Iraque, passando por dezenas de operações de contraterrorismo na África. Embora menos visível agora, a assassina guerra ao terror continua. Olha o George W. Bush, vocês lembram dele? Vamos lá, gente. Este trecho é adaptado do War Made Invisible, How America Hides the Human Toll of Its Military Machine, do Norman Solomon, publicado pela The New Press em 2023. Vamos ver juntos. Um dia depois que o governo dos Estados Unidos começou a bombardear rotineiramente lugares distantes, O editorial principal do New York Times expressou alguma satisfação. Quase quatro semanas se passaram desde o 11 de setembro, observou o jornal, e os Estados Unidos finalmente intensificaram seu contra-ataque ao terrorismo, lançando ataques aéreos contra campos de treinamento da Al-Qaeda e alvos militares do Talibã e do Afeganistão. Era um momento que esperávamos desde o 11 de setembro, diz o editorial. O povo americano, apesar da sua dor e raiva, foi paciente enquanto esperava por uma ação. Agora que começou, eles apoiarão todos os esforços necessários para realizar essa missão adequadamente. Enquanto os Estados Unidos continuavam a lançar bombas no Afeganistão, os briefings diários do seu secretário de defesa, Donald Rumsfeld, o catapultaram para uma estratosfera de adulação nacional. Como disse o repórter do Washington Post, todo mundo está genuflexando diante da potência do Pentágono, a nova estrela do rock dos Estados Unidos. Naquele inverno, o apresentador do programa Meet the Press, da NBC, Tim Russert, disse a Rumsfeld, 69 anos e você é o craque da América. Muitos dizem que ele era o presidente de fato e não o George Bush. As propagandas televisionadas que trouxeram tal doração incluíram alegações de decência arraigada no que já era conhecido como guerra ao terror global. A capacidade de mira e o cuidado com a segmentação para ver que os alvos precisos são atingidos e que outros alvos não são atingidos é tão impressionante quanto de qualquer coisa que alguém possa ver, afirmou Rumsfeld. E acrescentou, as armas que estão sendo usadas hoje têm um grau de precisão que ninguém jamais sonhou. Qualquer que fosse seu grau de precisão, as armas americanas estavam de fato matando muitos civis afegãos. O projeto sobre alternativas de defesa concluiu que os ataques aéreos americanos mataram mais de mil civis durante os últimos três meses de 2001. Em meados da primavera de 2002, segundo o Guardian, até 20 mil afegãos podem ter perdido as suas vidas como consequência indireta da intervenção dos Estados Unidos. Oito semanas depois do início dos intensos bombardeios, no entanto, Rumsfeld descartou qualquer preocupação com as baixas. Não começamos essa guerra, portanto, entenda. A responsabilidade por cada vítima dessa guerra, sejam afegãos inocentes ou americanos inocentes, está nos pés da Al-Qaeda e do Talibã. No rescaldo do 11 de setembro, o processo alimentava uma espécie de máquina de emoções perpétuas sem interruptor desligado. Sob a rúbrica da guerra ao terror, a guerra aberta estava bem encaminhada, como se o terror fosse um estado e não uma técnica, como escreveu John Didion em 2003. Dois meses antes da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, tínhamos visto o mais importante, o uso insistente do 11 de setembro para justificar a reconcepção do papel correto dos Estados Unidos no mundo como iniciar e travar uma guerra praticamente perpétua. Em uma única frase, Didion havia capturado a essência de um conjunto rapidamente calcificado de suposições que poucos jornalistas tradicionais, os jornalistas americanos tradicionais, aqui no Brasil tinha uma defesa antiperalista bem forte, estavam dispostos a questionar. Essas suposições eram o catnip para os leões do complexo militar, industrial e de inteligência. Afinal de contas, os orçamentos das agências de segurança nacional, tanto antigas quanto as recém-criadas, a NSA era uma terceirizada da CIA, começaram a disparar com seus desembolsos semelhantes indo para empreiteiros militares. Pior ainda, não havia fim à vista, já que a missão se acelerou em uma corrida por dinheiro. Para a Casa Branca, o Pentágono e o Congresso, a Guerra ao Terror ofereceu uma licença poética para matar e deslocar pessoas em larga escala em pelo menos oito países. A carnificina resultante muitas vezes incluía civis. Os mortos e mutilados não tinham nomes ou rostos que chegassem a quem assinava as ordens e se aproximava dos fundos. E com o passar dos anos, o ponto parecia não ser vencer aquela guerra multicontinental, mas continuar a travá-la, um meio sem fim plausível. Parar, de fato, tornou-se essencialmente impensável. Não é à toa que os americanos não podiam ser ouvidos e perguntados em voz alta quando a Guerra ao Terror terminaria. Não era para ser. Fala, Bernadette Lopes. Que delícia conseguir pegar um ao vivo. Eu vou ver se eu estendo hoje, meus queridos. Vamos ver se eu aguento duas horas. Lamento a morte do meu tio. Os primeiros dias após o 11 de setembro pronunciavam que estava por vir. Os meios de comunicação continuaram ampliando as justificativas para uma resposta militar agressiva, enquanto os eventos traumáticos de 11 de setembro foram assumidos como causa justa. Quando as vozes de choque e angústia daqueles que perderam entes queridos endossaram a ida para a guerra, a mensagem pode ser comovente e motivadora. Enquanto isso, o presidente George W. Bush, com apenas um voto negativo no Congresso, dirigia fervorosamente aquele trem de guerra, usando o simbolismo religioso para engraxar as suas rodas. Em 14 de setembro, declarando que vivemos diante de Deus para orar pelos desaparecidos e mortos e por aqueles que os amam, Bush fez um discurso na Catedral Nacional de Washington afirmando que Nossa responsabilidade com a história já era clara, responder a esses ataques e livrar o mundo do mal, a guerra que tem sido travada contra nós por descrição, engano e assassinato. Essa nação é pacífica, mas feroz quando agitada a ira. Este conflito foi iniciado no momento e nos termos de outros e vai acabar de uma forma e em uma hora de nossa escolha. O presidente Bush citou uma história que exemplifica o nosso caráter nacional, entre aspas. Dentro do World Trade Center, um homem que poderia ter se salvado ficou até o fim, ao lado do seu amigo tetraplégico. Este homem era Abe Zelmanovitz. Mais tarde naquele mês, seu sobrinho, Matheus Lazar, respondeu à homenagem do presidente de forma profética. Lamento a morte de meu tio e quero que seus assassinatos sejam levados à justiça, mas não estou fazendo essa declaração para exigir vingança sangrenta. O Afeganistão tem mais de um milhão de refugiados desabrigados. Uma intervenção militar dos Estados Unidos pode resultar na fome de dezenas de milhares de pessoas. O que vejo por vir são ações e políticas que custarão muito mais vidas inocentes e gerarão mais terrorismo e não menos. Não sinto que o sacrifício compassivo, heróico e compassivo do meu tio será honrado pelo que os Estados Unidos parecem prontos para fazer. Os objetivos grandiosos anunciados pelo presidente foram esmagadoramente apoiados pela mídia, autoridades eleitas e a maior parte do público. Típica foi essa promessa que Bush fez em uma sessão conjunta do Congresso, seis dias depois do sermão na Catedral Nacional. A nossa guerra contra o terror começa com a Al-Qaeda, mas não termina aí. Não terminará até que todos os grupos terroristas de alcance global tenham sido encontrados, parados ou derrotados. O presidente Bush citou uma história que exemplifica o nosso caráter nacional. Ah, falou do... Isso daqui já foi. Acho que repete aqui esse trecho. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. E o Iraque veio em seguida. Enquanto a dor, a raiva e o medo indescritíveis faziam ferver o caldeirão dos Estados Unidos, os líderes nacionais prometiam que sua alquimia traria uma segurança inabalável por meio de um esforço de guerra global. Tornar-se-ia incessante em que as mortes e o luto de pessoas igualmente inocentes, graças às ações militares dos Estados Unidos, seriam totalmente desvalorizados. Em conjunto com os principais líderes políticos de Washington, o quarto estado foi essencial para sustentar a adrenalina alimentada pelo luto que fez com que o lançamento de uma guerra global contra o terrorismo parecesse a única opção decente, com o Afeganistão inicialmente na mira das armas nos meios de comunicação do país cheios de pedidos de retribuição. Funcionários do governo Bush, no entanto, não incentivaram qualquer foco na Arábia Saudita, país de onde vieram 15 dos 19 sequestradores do 11 de setembro, e nenhum deles era afegão. Quando os Estados Unidos começaram a sua invasão do Afeganistão, 26 dias depois do 11 de setembro, o ataque poderia facilmente parecer uma resposta adequada à demanda popular. Horas depois que os mísseis do Pentágono começaram a explodir naquele país, uma pesquisa Gallup descobriu que 90% dos americanos aprovam que os Estados Unidos tomem tal ação militar, enquanto apenas 5% são contrários e outros 5% não têm certeza. Tal aprovação desigual era uma prova do quão completamente as mensagens para uma guerra ao terror haviam se consolidado. Teria sido, então, pouco herético prever que tal retribuição causaria a morte de muito mais pessoas inocentes do que o assassinato em massa no 11 de setembro. Durante os próximos anos, as mortes previsíveis de civis afegãos seriam minimizadas, descontadas ou simplesmente ignoradas como danos colaterais e incidentais, um termo que a revista Time definiu como significando civis mortos ou feridos que deveriam ter escolhido um bairro mais seguro. O que havia ocorrido no dia 11 de setembro permaneceu no centro das atenções. O que começou a acontecer com os afegãos naquele 7 de outubro seria relegado, no máximo, a visão periférica. Em meio a justa dor que havia engolido os Estados Unidos, poucas palavras teriam sido menos bem-vindas ou mais relevantes do que foram no poema do W.H. Alden. Aqueles a quem o mal é feito façam o mal em troca. Durante os próximos anos, as mortes previsíveis de civis afegãos seriam minimizadas, descontadas ou simplesmente ignoradas como danos colaterais incidentais. Mesmo assim, o Iraque de Saddam Hussein já estava na mira do Pentágono, testemunhando perante o Comitê de Serviços Armados do Senado em setembro de 2002. O secretário de Defesa, Rumsfeld, não perdeu a cabeça quando o senador Mark Dayton questionou a necessidade de atacar o Iraque perguntando o que está nos obrigando a agora tomar uma decisão precipitada e tomar ações precipitadas. Vamos lá, gente. Vamos mandando superchats, contribuições. Participem aqui da live. Obrigado pelas 200 curtidas. Vamos bater 250 curtidas, meus queridos e minhas queridas. Vamos para todo mundo acompanhar aqui. Rumsfeld respondeu, O que é diferente é que 3 mil pessoas foram mortas. Em outras palavras, a humanidade daqueles que morreram em 11 de setembro seria tão grande que o destino dos iraquianos seria invisibilizado. Na realidade, o Iraque não tinha nada a ver com 11 de setembro. As alegações oficiais sobre armas iraquianas de destruição em massa também se revelariam invenções. Parte do padrão do pós-11 de setembro, em que as falsidades, as fake news, usadas para justificar a agressão que tornava aqueles que realmente viviam no Iraque distintamente fora do ponto, ao viajar entre São Francisco e Bagdá três vezes, nos quatro meses que antecederam a invasão de março de 2003, senti que estava viajando entre dois planetas diferentes, distantes. Um cada vez mais agitado com debates sobre uma guerra iminente e outro que apenas estava esperando sobreviver. Quando o governo Bush e a máquina militar americana finalmente lançassem essa guerra, ela causaria a morte de talvez 200 mil civis iraquianos, enquanto várias vezes mais foram mortos com efeito reverberante. Desse conflito, de acordo com as estimativas meticulosas do projeto de custos de guerra da Universidade Brown. Ao contrário dos mortos de 11 de setembro, os mortos iraquianos estavam rotineiramente fora da tela do radar da mídia americana, assim como os traumas psicológicos sofridos pelos iraquianos e a dizimação da infraestrutura do seu país. Para soldados e civis americanos em folhas de pagamento contratadas, o número de mortos na guerra subiria para 8.250, enquanto em casa a atenção da mídia, as provocações dos veteranos de combate e suas famílias se revelaria, na melhor das hipóteses, passageira. ainda assim, para parte do industrial do complexo militar para parte do complexo militar industrial congressual, tem umas falhas aqui de tradução, tá gente? A guerra do Iraque seria muito bem sucedida, essa longa conflagração deu enormes impulsos aos lucros dos empreiteiros do Pentágono, enquanto impulsionados pela normalização da guerra sem fim, os orçamentos do departamento de defesa continuariam subindo e as vastas reservas de petróleo do Iraque, nacionalizadas e fora dos limites para as empresas ocidentais antes da invasão, acabariam em mãos de megacorporativas como as da Shell, BP, Chevron, ExxonMobil. Vários anos após a invasão, alguns americanos proeminentes reconheceram que a guerra do Iraque foi em parte por petróleo, incluindo o ex-chefe do Comando Central dos Estados Unidos no Iraque, o general John Abzade e o ex-presidente do Federal Reserve, o Alan Grispan, e o então senador e futuro secretário de defesa, o Chuck Hagel. A guerra interminável contra o terror. A guerra contra o terror se espalhou pelos cantos distantes do globo. Em setembro de 2021, quando o presidente Joe Biden disse à Assembleia Geral das Nações Unidas Estou aqui pela primeira vez em 20 anos com os Estados Unidos não em guerra. O Costs of War Project informou que as operações de contraterrorismo dos Estados Unidos ainda estavam em andamento em 85 países, incluindo ataques aéreos com drones e combate no solo, bem como os chamados programas da sessão 127E, nos quais as forças de operações especiais dos Estados Unidos planejam e controlam a força parceira missões, exercícios militares em preparação ou como parte das missões de contraterrorismo e operações para treinar e auxiliar forças estrangeiras. Muitas dessas atividades expansivas foram na África. Já em 2014, o jornalista Nick Thurse relatou ao Tom Dispatch que os militares dos Estados Unidos já estavam em média, muito mais com uma missão por dia no continente, conduzindo operações com quase todas as forças militares africanas em quase todos os países africanos enquanto construíram ou construíram acampamentos complexos e locais de segurança de contingência. Com muito menos tropas no terreno em combate, mais dependência do poder aéreo, a guerra contra o terror evoluiu e se diversificou enquanto raramente provocava discórdia nas câmaras de eco da mídia americana ou no Capitólio. Desde então, o governo dos Estados Unidos expandiu as suas intervenções muitas vezes secretas naquele continente. No final de agosto de 2023, Terce escreve o seguinte, pelo menos 15 oficiais apoiados pelos Estados Unidos estiveram envolvidos em 12 golpes de Estado na África Ocidental e no Grande Sahel durante a guerra ao terror. Apesar de afirmar que busca promover a segurança, a estabilidade e a prosperidade regionais, o comando dos Estados Unidos na África está frequentemente focado em missões desestabilizadoras. Com muito menos tropa no terreno em combate, mais dependência do poder aéreo, a guerra contra o terror evoluiu e se diversificou enquanto raramente provocava discórdia nas câmaras de eco da mídia americana ou no Capitólio. O que resta é o piloto automático maniqueísta padrão do pensamento americano, operando em sincronia com a afinidade estrutural com a guerra que está embutida no complexo militar industrial. Existe um padrão de arrependimento, de instinto, de remorso pelo militarismo que não triunfou no Afeganistão e no Iraque, mas há poucas evidências que o transtorno subjacente à repetição compulsão tenha sido exorcizado da liderança política externa do país ou dos meios de comunicação de massa, muito menos de sua economia política. Pelo contrário, 22 anos depois do 11 de setembro, as forças que arrastaram os Estados Unidos para a guerra em tantos países ainda mantêm uma enorme influência sobre os assuntos externos militares. O Estado Bélico continua a reinar. O Norman Solomon é cofundador da Roots Action Org e diretor executivo do Institute for Public Accuracy. Seus livros incluem War Made Easy, Made Love Got War e, mais recentemente, War Made Invisible, How America Hides the Human Toll of Its Military Machine. É um especialista na questão da máquina de guerra norte-americana. Meus queridos, minhas queridas, esses artigos da Jacobin são longos, mas é bem interessante a gente ler, galera, para justamente espalhar mais a palavra, né, gente, para que mais pessoas tenham acesso a tudo o que a gente está acompanhando aqui. meus amigos e minhas amigas. É isso aí. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando.